Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás Cuidando de mim, de lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti, não troco o nosso comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como o deserto isso vai passar, por isso resistir eu estou e quando minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar, te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações, é mais que estratégia Passo não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás Cuidando de mim, de lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti, não troco o nosso comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Um deserto isso vai passar, por isso resistir eu estou e quando minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvarei em meio às tentações, é mais que estratégia Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta-me de pé Não vou perder a guerra Te louvarei meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim